Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Marcelo Secret, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos fazer uma receita que nós pegamos na internet frango assado no saquinho, bem simples, bem tranquilo vamos aos ingredientes 1,5 kg de frango cortado neste caso aqui, eu escolhi as partes que eu mais gosto coxa sobre coxa e asa cortada ao meio vamos lá, é muito simples fazer essa receita pessoal vamos colocar aqui, eu gosto de usar o vinagre de maçã eu coloco um tempero de sazon aqui, de mais sabor coloco um sachêzinho eu gosto de usar o tempero baiano o tempero é a gosto, ouvindo? eu gosto de colocar o curry um pouquinho de shamishuri e esse temperinho aqui, pronto é um temperinho de limão depois eu vou ensinar a fazer, tá bom? um sal um pouquinho de sal um pouquinho de sal lembrando para vocês que o sal que eu uso aqui em casa não é sal refinado é um sal grosso eu vou ensinar depois vocês a fazer esse sal que é o sal de vaca, tá bom? que é muito bom e não se mexe é bom provar o sal sempre coloquei um pouquinho de colorau e um pouquinho de ervas finas só para dar um saborzinho legal, eu curto já deixei meu forno aquecendo a 180 graus sempre eu testo eu gosto do meu sal lembrando aqui da cozinha pessoal tem que provar não adianta fazer no olho tem que provar tem que provar tem que provar agora a gente pega esse frango e joga aqui nesse saquinho é um saco de celofane e aqui no canal você aprende a economizar também porque meu saco de celofane eu já utilizei ele uma vez estou usando novamente vou amarrar aqui vou amarrar aqui é um saco próprio para cozer para ir ao forno bom bom coloca assim o saquinho dentro dessa coloca o saquinho na forma quadrada você faz uns pequenos furinhos do saquinho pronto não precisa ser muito aqui por quê? porque depois que ele estiver assado no cozido dentro do saquinho nós vamos abrir para ele dourar ok? então vamos levar ao forno já pré-aquecido vamos aguardar e daqui a pouco eu mostro como que ele ficou vamos tirar agora já se passaram dentro do forno agora a gente vai tirar tirar do saquinho ficou na faixa de sessenta vamos ao quarenta e cinco minutos mais ou menos eu vou tirar agora para ele poder dourar sempre tome muito cuidado porque está quente faz a sardinha mesmo normal se perceber se perceber cozido já está tá vendo? vou fazer o teste aqui para você dizer ó ó soltando já tá vendo? aí só vai deixar dourar agora e está pronto bom pessoal troquei aqui de vasilha já está no ponto de comer saindo a panacinha acabou de tirar do do forno agora vamos para de estação fantastic esse que cozido assado vamos lá vamos lá Delícia Façam em casa Curta, compartilha Se inscreva no canal Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo